A minha história foi o seguinte, eu me casei com o Patrick no ano de 2005, mas nós esperamos seis anos para ter o primeiro filho. Primeiro nós decidimos viajar, gostei bastante de casamento. Então, em 2006, nós decidimos planejar o primeiro bebê e correu tudo muito rápido. Eu acho que eu sou muito fértil, como as minhas vovós. A minha avó materna tem 12 filhos e a paterna 14. Então, eu parei com a pílula e, mais ou menos, no primeiro ciclo eu fiquei grávida e como eu suspeitei foi que a menstruação não veio. Aí eu repartei e compramos juntos o teste de gravidez da farmácia. Aí eu lembro que eu fiz seguindo as instruções. Nós cobrimos, enquanto eu tinha que esperar alguns minutos, nós cobrimos com papel e abrimos juntos. E foi aquela emoção, nós nos abraçamos, comemoramos e com muita felicidade. E no da Isabela foi a mesma coisa. Eu parei também com a pílula e já no primeiro ciclo, pós-pílula, eu também gravidei. E foi maravilhoso, eles foram super amados, planejados. E graças a Deus eu tô de certo. Então, foi isso. Tchau, menina. Eu sou a Andra, mãe da Milena e do Vitor. Antes da Milena, tive outra gravidez, que chegou até o final, mas infelizmente ela veio a falecer. E depois de um ano, eu disse para o meu esposo, que estávamos em Angola na época, e disse, hoje vamos engravidar. E foi assim que eu engravidei da Milena. E com um dia de atraso, eu acordei com uma sensação muito boa e falei, estou grávida. E meu esposo, calma, faça exames. E eu fiz exame de farmácia, deu positivo. E depois fomos no laboratório, fizemos exame de sangue, deu positivo. E foi a maior alegria da nossa vida. Em seguida, eu lia para minha mãe e disse, mãe, nós três vamos para o Brasil, Natal. E ela me perguntou assim, como nós três? Você, Ricardo, o que mais? Eu falei, eu, Ricardo, e o seu futuro neto ou neta? Ah, daí a família inteira, né? Foi uma grande emoção quando chegamos no Brasil. E quando a Milena nasceu, nasceu super forte, saudável e linda. E após, quando ela tinha quatro anos, um dia ela me pede, mamãe, eu quero irmãozinho, irmãozinha. Então eu disse a ela, filha, não peça para mim, peça para Deus. E naquele momento ela fechou os olhinhos e orou, Deus, por favor, me dá um irmãozinho, uma irmãozinha. E naquele momento eu pensei para mim, acho que está na hora de ter um próximo filho. E meses depois eu disse para o meu esposo, que estava preparada para ter uma próxima gravidez. Engravidamos do Vitor. E também foi super maravilhoso, porque um dia, dia atrás da menstruação, eu estava com a minha filha. Meu esposo não estava comigo, pois estava trabalhando em outro país. E deu o exame de farmácia positiva. Eu falei para a Milena, minha mamãe está grávida e tal. Só que é nosso segredo, primeiro vamos contar para o papai. Mesmo horas depois, nós fomos viajar para o Paraguai fazer compras. Eu, minha mãe, a tia e a Milena junto. E elas entraram no carro primeiro com a Milena, enquanto que eu arrumava, fechava a casa. Na hora que eu entro no carro, todo mundo me olhando, assim, cara ansiosa, dando risada. Eu, ah, o que aconteceu? Nada, todo mundo. E a Milena dando risada, porque eu já imaginei, né? Eu falei, falam? Daí todo mundo, ah, já sabemos, você está grávida e tal, né? E daí foi uma alegria total. Em seguida eu falei para o meu esposo, por telefone, mas ele ficou super contente. E a gravidez do Vitor foi tranquila, normal. O Vitor nasceu super forte, saudável e lindo. E agora a minha família já está completa com os meus dois filhos. Foi meio chocante, assim, para não falar traumatizante, mas... Eu tinha chegado aqui em Copenhague em torno de dois, três meses. Eu tinha começado a namorar há um mês, tinha conhecido meu marido há um mês. Quando a minha menstruação super, super regulada não chegou nesse mês. Eu estava sentindo várias cólicas e eu... No fundo eu pensava, caramba, acho que eu estou grávida. Mas eu pensava, assim, eu não vou fazer o teste porque aí eu me escondo na ignorância de não saber, né? E também na esperança de não estar de certa maneira. Então foi passando um dia, foi passando outro, eu com essa angústia e nada da minha menstruação aparecer. E demorou uma semana e eu tinha falado para o meu namorado que eu estava atrasada e eu estava super angustiada. E aí até que ele falou para mim, vai e compra essa porcaria desse teste, faz logo e tira essa dúvida da sua cabeça. E vamos começar a falar de possibilidades reais e não do que a gente não sabe ainda, né? Eu passei numa farmácia e comprei o teste mais barato, porque vai que falha, eu não sei, né? E uma semana depois eu estava no caminho da minha aula e passei, comprei o teste. E aí eu fiz a primeira aula toda com o teste na bolsa, não tinha coragem de fazer. E aí depois chegou o intervalo, tinha uma amiga que falou, vai lá logo e faz esse teste, tira essa agonia da sua cabeça. Aí eu fui e fiz um teste. E esse teste não deu nada, eu achei que estava quebrado. Aí eu fui e fiz o outro. E o outro assim, em dois segundos, sei lá, as duas listrinhas, tipo, você está super grávida. E aí eu falei, caramba, talvez esse teste está errado, porque o outro não deu nada. Quando eu fui olhar o outro, o outro estava lá também, as duas listrinhas. E na hora eu fiquei, eu fiquei chocada assim, eu pensei, caramba, estou grávida, sabe? E agora, né? E aí eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. E aí eu cheguei para falar para o meu namorado com os testes na mão que estava ali. E eu só chorava e falava, e agora? Chorava e falava, e agora? Chorava e falava, e agora? E aí ele também estava super nervoso também. Ele não sabia se me acalmava, se também chorava. Não sabia do que falasse e tudo. E eu demorei uma semana para parar de chorar e conseguir pensar no que fazer. Olá, eu sou a Tata, mamãe da Tailândia. E vou contar para vocês como descobri que estava grávida. Outubro de 2013, eu e meu marido ainda morávamos em Singapura. E tínhamos como tradição passar o nosso aniversário de casamento em Krabi, na Tailândia. Naquele ano, a gente estava se lembrando do nosso terceiro ano de casados e foi aí que a Isabela aconteceu. Eu descobri que estava grávida um mês depois, poucos dias antes do meu aniversário. Fiz o teste de farmácia por total insistência do meu marido e quando vimos os dois pontinhos acusando positivo, não acreditamos. Relemos o manual de instrução do teste e constatamos que sim, estávamos grávidos. Foi muito legal, o Nicolai ficou super feliz, abriu uma garrafa de vinho para celebrar. Eu fiquei ali observando sem poder beber, mas os dois estavam em choque, em choque de felicidade. Foi muito legal. Era um sábado de manhã e eu estava assistindo aula na faculdade com um amigo e me deu uma vontade incontrolável de vomitar. E eu comentei com ele e ele disse que eu tinha feito a mesma cara da irmã dele quando ela estava grávida e sentia vontade de vomitar. Eu achei graça, porque sabia que era impossível, nunca tinha furado com nenhum comprimido, então eu estava tranquila. Até que os injuros começaram a vir com mais frequência e eu comecei a desmaiar. E aí eu decidi fazer o primeiro teste de farmácia da minha vida. E deu positivo. E eu pensei, esse negócio deve ter dado errado, vou fazer outro. Positivo. Esse negócio deve ter dado errado, vou fazer mais um positivo. E aí comecei a ficar neurótica. Tinha dias que eu fazia três testes por dia. Bom, pelas minhas contas foram 66. Estava chegando o dia de eu voltar para o Brasil de férias e eu precisava ter certeza do que estava acontecendo. Na realidade eu tinha certeza, né? Mas eu precisava ver para acreditar. E um dia antes da minha viagem eu resolvi fazer a outra. Cheguei lá, me deitei e a médica me perguntou qual era o motivo que eu tinha me levado a ir fazer a outra. E eu respondi para ela que eu achava que eu poderia estar grávida. Mal começamos o exame e ela confirmou a gravidez. E mais. Eu já estava de três semanas. Se eu peço os olhos eu sou capaz de voltar aquele dia. Sem dúvidas nenhuma foi o dia mais difícil da minha vida. Ainda mais depois que eu descobri o motivo. Eu tinha ficado doente e tinha feito um tratamento com antibiótico. Mas o que eu não sabia era que alguns antibióticos diminuem a eficácia do anticoncepcional. Bom, e por que foi difícil? Porque hoje eu estou no quarto ano de medicina e ninguém nunca me disse isso e muito menos minha ginecologista. Bom, até o quinto mês o que eu sabia fazer era chorar e perguntar a Deus por que ele estava fazendo aquilo comigo. Era como se ele estivesse me penalizando, sabe? Até o dia que eu senti o gordinho mexer pela primeira vez na barriga. Eu estava caminhando e ele me deu um chute, sabe? Daqueles. Mas eu voltei chorando pra casa e pedindo a Deus, sabe? Pra que ele me perdoasse por eu não ter amado aquele bebezinho que estava na minha barriga desde o início. O gordo veio pra me transformar numa pessoa melhor. E no dia que ele nasceu eu renasci.